Essa é do meu parceiro, Aldirão, Unha Pintada Amiga, quando você partiu, levou um pedaço de mim Meu peito agora está vazio, sentindo falta de você No pensamento vem a lembrança, de tudo que a gente viveu Lamento porque foi embora, mas agradeço, pois aconteceu Daquela hora eu não esqueço, do jeito que você me olhou Vem me der um abraço, em meus braços você chorou Amiga, você é minha irmã, o meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho, e sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, você é minha irmã, o meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho, e sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, pra toda vida, minha história está colada em você Amiga, pra toda vida, não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda vida, minha história está colada em você Amiga, pra toda vida, não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda vida, meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho, e sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, você é minha irmã, o meu talismã, a minha joia rara Amiga, você é meu espelho, e sem teus conselhos eu não sou nada Amiga, pra toda vida, minha história está colada em você Amiga, pra toda vida, não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda vida, minha história está colada em você Amiga, pra toda vida, não me esqueça, eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda vida, minha história está colada em você Obrigado.